Na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Como era no presente, lembrai-nos o fogo do inferno. Lemai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa esperança. Nossas famílias, dai-nos a paz. Rogai por nós. Rogai por nós. Falamos do amor que por te sentir. Rezamos o dia para nossas famílias. Oh, Mãe, Rainha do Santo Rosário, Mãe, admira. Na dor, se consome. Ajuda este mundo com o terço dos homens. Consume o dia do Santo Rosário. Deus te abençoe. Todos os dias receberão de vossa morte. Indignar e fazer a morte sempre. Tornar-nos de baixo o vosso poderoso alvaro, que vai a mais solidariedade, o saldão dos homens, o salve e glorioso os mundos do céu. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de formar o princípio, mas eu vou dar a mais de você. Viva em nosso auxílio, nas dificuldades que achamos, ao tornar a sua nossa construção, a calma que nos confiamos, para que tenhamos a construção agora. Para quando faz a sua vida, eu me agradeço muito a sua vida. Texto dos homens, com oração especial, texto de São José. Em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrar-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da família de Nazaré, cede o Pai a proteger a nossa família e dai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus, a Jesus e Maria. São José, esperança a nós que recorremos nos almas. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente. E todo a vossa, me envio em prova da minha missão. E todo a vossa, me envio em prova da minha missão. E todo a vossa, me envio em prova da minha missão. Amém. 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 Amém.